Olá, será que todo mundo pode ser hipnotizado? Veja só, se você fala de hipnose, nós estamos falando, lembra que nós falamos que hipnose é comunicação? Se você consegue estabelecer uma comunicação e um vínculo que não se quebra nessa comunicação, nesse fluxo de comunicação, sim, você consegue hipnotizar essa pessoa. Agora, existem pessoas que não são hipnotizadas. Geralmente, quem são essas pessoas? São pessoas que têm alguma deficiência cognitiva. Então, por exemplo, pessoas com Alzheimer mais avançado têm muita dificuldade em manter aquela conexão e aí se desligam com facilidade do seu interlocutor e não conseguem se concentrar. Quando você tem uma demência como essa, você vai eventualmente, em algum momento, você vai quebrar esse rapport e a pessoa não vai conseguir se concentrar. Não é nem que ela não queira, às vezes ela quer muito, mas ela não consegue. E é o mesmo que acontece com algumas outras deficiências que afetam a cognição. Por exemplo, algumas pessoas com síndrome de Down têm mais dificuldade em se concentrar. Outras têm menos. Então, você vai encontrar pessoas com síndrome de Down que até são possíveis de serem hipnotizadas, que passam por fenômenos normalmente. E você vai encontrar uma maioria de pessoas com síndrome de Down que não consegue, infelizmente, se concentrar. Ela quer muito, ela quer participar, ela quer ter experiência de ser hipnotizada. Só que por ter uma dificuldade, às vezes, uma impossibilidade, infelizmente, de se concentrar, acaba sendo impossível isso de ser, o fenômeno hipnótico de acontecer. Portanto, todos são hipnotizáveis, salvo aquelas pessoas que têm algum tipo de demência ou de deficiência cognitiva. Caso queira aprender mais sobre o que é hipnose, aprender a fazer hipnose, aprender e se tornar um hipnotista clássico, um hipnotista moderno, de verdade, eu te convido a conferir o nosso curso de hipnose clássica, o curso mais completo de hipnose clássica disponível no mercado hoje no Brasil. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.